E aí, pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Escape Dead Island. É, eu pensei que ia dar pra subir aqui na torre, mas não, não dá. Por pouco. Será que dá pra entrar nesse galpão aqui? Acho que não. Dá, dá. Ah, não era pra ter atirado. Não, não dá pra entrar agora. Então simbora, né? Vamos avançar o jogo. Que só de fazer as malas e pegar a estrada. Fora do alcance. Linda, você está? Sim. O que aconteceu? Eu conheci alguém. Ela sabe muito sobre o que está acontecendo aqui. Você vai estar tudo bem. Eu tenho você cobrado. Linda? Eu não sei se acredite em você. Ei, olha quem você está falando. Você conseguiu isso na câmera? Não havia tempo para isso. Pegue tudo, você me prometeu. É, eu não tirei foto da chame aí, né? Será que eu consigo voltar? Consigo. Aí, não dá pra tirar foto. Nossa. Dá. Beleza. 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 Tenho só 16 tiros agora. Ah! Sai de mim! Morri! Opa! Sorte que eu vim aqui vasculhar, hein? Agora sim, eu tenho uma arma de verdade. Aquela arma era improvisada. Nossa, é muito mais rápido. Mais forte. Eita! Ai, caramba! Dando uma mod de Call of Duty aqui, né? Sai tirando em tudo. Nem se importa com nada. Eu só é louco. Não vou deixar de gravar. Não vou deixar de gravar. Não vou deixar de gravar aqui. Ai, droga. Eu perdi. Ai, droga. Perdi. Ai, droga. Perdi. Ah, droga. Perdi. Rápido Mas se a medicina vai? Ninguém diz não. Não para a Emory Crown. Então as coisas mudam. Mas não muito. Então eu vou dar uma luz, salvar o mundo. Ah, talvez eu vou ter um bateria. Quanta coisa. Dá a volta aqui, né? Vai que encontra alguma coisa útil. Zumbis. Zumbis são úteis. Tá, aqui não tem mais nada. Ah, eu tenho minhas dúvidas. Faith. Mas isso vai acontecer de alguma forma. Isso vai ser valeu. Você está vindo ou o que? Ok, então. Estou vendo que essa mulher aí, ela está envolvida, né? Aqui tem munição de pistola. Corpo some. Isso é estranho. É uma coisa que eu esqueci de falar do primeiro vídeo. Eu vou falar agora. Que... O jogo, quando ele... É, anunciaram que ele vai vir com a beta do Dead Island 2, cara. Até agora eu não sei o que aconteceu, que eu ainda não recebi minha key. Estranho. Eu não sei o que... Estranho. Ah, eu dava pra ter subido aqui. Deixa eu subir aqui então. Deixa eu voltar lá. Chumbo quente. Chumbo quente. Estranho tentando curar crianças aqui? Os trabalhadores de tempo devem ter vivido aqui. Não tem muito tempo para se livrar. O progresso está se tornando. É claro que os inimigos não são o mesmo modelo. A nossa equipe tem pedido para o uso de exigências de testes mais mais adequadas. Não tem muito tempo para o uso de exigências. É, minta com a espada. Você está lá? Você pode me chamar Xanmei. Ok, Xanmei. Isso é adicativo. Dato e... tipo mulher com a espada, isso aí, não posso vir por aqui pelo visto, não ainda, mas aqui por cima eu posso, câmera secreta, eu achei que era seguro, não tinha intervunção fora, as coisas mudam, Nossa, eu dei a maior volta pra chegar num ponto a dois passos, né, praticamente. Olha isso, eu vim dali, eu passei pra lá, pra cá, e depois eu vim pra essa casa. Loucura. Mano, não acaba, né, as cordas dele. Direto, ele usa a corda. Direto, ele usa a corda. Ok, bom trabalho. O sistema parece stable. Acquirem mais acesso à rede de segurança. Fiquei. Estou enviando-lhe as localidades das cordas, agora. Eu vejo eles. Tem um no top do helipad. O próximo está perto da grande villa. O terceiro... Eu acho que está dentro do hangar no aeroporto. Você está pronto, então. Agora, eu tenho lugares para ir e pessoas para ver. Mas, eu vou tentar manter em contato. Agora, achar três cartões. Agora, achar três cartões. Mas, eu não sei. Eu não sei se vai ser suficiente. Eu não sei se vai ser suficiente. Tá夜. Eu não sei se vai ter que ir. Onde eu vou encontrar uma coisa... Você é única que eu estou vendo? Ah, agora eu posso entrar nesses lugares. Difícil acertar, hein? Aí. Massacre de Narpeli. Chave de acesso. Eu acho que eu peguei uma chave já, né? Não. Opa. Um coletável. Aqui tem outra coisa de pistola. Esse é o último que eu gastei muito agora. Errei muito, no caso. Bom, a maioria dos jogos, se você for ver, é sempre 3, né? É, eu ia ver a machada aqui depois. Mas ainda bem que eu peguei antes. Tipo, a maioria dos jogos, quando for pra pegar algum... Vários itens. Que isso. Hã? Como assim? O poste cresceu no meio do nada. No meio daquelas plantas. Como assim? Opa. Deve ter alguma coisa aqui atrás. Que eu não cheguei a ver. Não. Que bizarro agora. Agora a gente tem que ir atrás dos negócios. Eu chamei e foi embora, né? Planta. Planta. Eu zumbi olhando pra trás, como que ele não me viu. Não. Ok. Agora a gente pode vir aqui. Ok. Agora a gente pode vir aqui. Nossa. Tá uma loucura isso, cara. Tá uma loucura isso, cara. Que coisa! Caralho! Quanto! Caralho! Quanto! Nossa. Ótimo! munição, já dá reload pegue o cartão, tá voando xian mei, eu tenho o cartão do cartão, um pedaço de cacete só mantenha seus olhos em cima olha o que eu tenho aqui agora muito longe guerril vim vai Nossa, um pouco escuro Ah, o que? Acho que eu tô num... O que é aquilo ali no fundo? Parece um trem vindo É isso mesmo Caraca, que loucura Tá trancado, machado de alavanca Até que não é um machado de alavanca Que lugar é esse, meu? Os esgotos, talvez Acho que esse vídeo vai ser um dos mais longos, né? Pô, acho que vai dar uns 30 minutos, pelo menos Fica pra ir dar mais tempo ainda Porque são três chaves Tô indo na segunda Essa segunda chave foi longe pra caramba Ó, um medkit ali Se isso é a palavra para isso, é claro O CEO Geofarm vive aqui? O que é o nome? Emery Crown? Sim Eu chamava Então como eu vou entrar? Eu confio que o Keycott está dentro Por que você me ajuda? Não sei se eu sou Bom, acho que eu não vou continuar por enquanto, não Vou estar finalizando o vídeo aqui primeiro Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, deixe seus favoritos Compartilhe suas redes sociais Para ajudar na divulgação do canal, etc e tal É, deixa o comentário abaixo também se der E se inscreva no canal também Bom, então, pessoas Até a próxima Falou-se I got this